Imagina você, um bilionário, na flor da idade, com menos de 30 anos de idade aí, um cara com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Aí tu acorda certo dia, lhe dá um estralo e pensa, hoje é dia de vicrime, porque esse rolê é vitrine, nos outros dias da semana, de terça-feira chama vicrime. Foi o que passou na cabeça do nosso amigo bilionário Reuter, que resolveu ir pra balada Super IPB acompanhado com Luqueta, Nobru, Bach, Eltin e companhia. Tá com cheiro do que isso daí? Tá com cheiro de merda, né, mano? E foi o que aconteceu. Reuter se deu mal na noite de São Paulo. Vou deixar todos os detalhes pra vocês do que aconteceu. Já vem deixando o like aqui pra fortalecer a gente e se inscreve no canal, que é muito importante. Mas vamos pro que interessa. Bom, galera, eu falo do vitrine com propriedade, porque eu tava ali praticamente todas as terças-feiras do ano de 2023. Hoje em dia, eu já sou um cara mais tranquilo, né? Eu prefiro ficar longe dos perigos noturnos. Inclusive, atualmente moro no Nordeste, então não consigo mais ir no vitrine. Bom, pessoal, o gospe do dia fez essa postagem aqui pela manhã. Eita! Durante essa madrugada, Nobru, Lucas Galhaço, Bach e Ruiter se envolveram em uma confusão em uma boate paulistana. Ao que parece, rolou uma briga generalizada e os seguranças de Ruiter, que estavam... Que estava com nove no local, tiveram que intervir. Mano, tenso, hein? E rapidamente já começou os comentários, né, mano? Principalmente dos influenciadores ali, se defendendo. A começar pelo Nobru. Nobru rapidamente já foi lá comentar e colocou, nem me envolvi nessa fita aí. Aperta, mas não entrou na treta. Tem o MC Pablinho, mano. Pra quem não sabe, MC Pablinho, ele é o filho da Valesca Popozuda. Conheci ele quando eu fui lá no Ruiter. Ih, mano, o moleque é gente boa pra caramba. Ele anda com o Ruiter pra cima e pra baixo. Inclusive, tava com o Ruiter lá nos Estados Unidos. E aqui ele colocou, Lucas Galhaço, jogador de basquete. Bom, pessoal, tem vídeos em outros ângulos, né, que nós conseguimos encontrar aí na rede social de outras pessoas. Vou colocar pra vocês também. Caralho, meu Deus! Caralho! Caralho, meu amor de Deus! 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 Rapidamente essa notícia espalhou nas redes sociais, né? E no Twitter a galera foi em peso pra comentar. O Golden Boy comentou Só vejo seguranças brigando. Realmente, não dá pra ver basicamente ninguém ali brigando. Eu só consigo ver o Luqueta, né, mano? Ali jogando o copo num cara e o restante de segurança. Está rolando um vídeo na internet que estão falando que Luqueta, Nobru, Bach e Rüiter estavam envolvidos em uma briga e em uma casa de show. Bach e Nobru já falaram num comentário de uma página de fofoca que não são eles. O bagulho fala que Nobru, Bach, Rüiter e Luqueta saíram na mão, mas só aparece um entrando na porrada que é o Luqueta. Bom, galera, teve um rapaz chamado João Beckham. Ele estava na festa também, ele estava lá no camarote perto dos meninos e ele estava ao lado do Rüiter na hora que deu a confusão. E ele explicou o que aconteceu. Vou colocar pra vocês aí, ó. Se liga. Eu fazendo apenas um vídeo com o Rüiter. Do nada, uma copada com a cara. E na dele. De onde saiu? Quando eu olho pro lado, Nobru e os caras tudo trocando soco. Que salada, meu Deus. Pô, mas o Nobru acabou de falar que não participou. E o rapaz falando aí que o Nobru tava no meio da clima. Outra pergunta ali, ó. O que rolou lá na vitrine com você e o Rüiter? Só vi um copo voando em vocês, você e ele limpando a cara e sua amiga com o cabelo molhado. Depois os caras lá doentes, tá tudo saindo no soco, tá tudo bem? Gente, nem eu entendi. Só me molhei todo sem fazer nada. Mas não foi comigo a briga. Eu saí de perto na hora e tô suave. Gente, agora eu acordei. Depois a gente me perguntou o que aconteceu. Gente, ninguém entendeu o que aconteceu. Eu tava entrando no camarim do Rüiter pra tirar foto. O Rüiter tava saindo. Aí eu tava fazendo stories. Aí eu fui fazer stories com ele. Aí alguém atacou um copo de uísque na cara dele. Aí catou tudinho na minha cara, na cara dele. Aí foi um tempo que deu passar a mão pra limpar a cara. Molhou a kefir toda, todo mundo. Aí segurança já foi em cima do cara que jogou. Anobrou um loucão. Já começou a maior trocação de soco. Todo mundo se batendo. Mas o motivo do copo ninguém entendeu. Tacaram o copo do nada em cima de nós. Ninguém nem fez nada, tá ligado? Foi isso a briga. Uma briga aleatória da porra. Sei que ficaram mal corta, todo mundo saindo na mão. Uma loucura. Vou postar aí o outro vídeo. Aí eu vou postar o outro vídeo da briga. A hora que os malucos começam a cair no chão. E vou privar aqui, porque... Tá foda. A parte de gente, a parte de... A mensagem. Aí eu vou privar e vou postar. Bom, pessoal. O John Vlogs tava fazendo uma live hoje, né, mano? Pós-cirúrgica, porque ele fez o implante capilar. E lá, o Marcos, que é o assistente dele ali, o braço direito do John Vlogs, ele comentou a respeito dessa confusão também. Vou colocar pra vocês aí, ó. Quando você ficou dormindo por dois anos, enquanto você dormia... Agora eu sou legal. Deus que livre. É. Enquanto você dormia, eles finalmente acharam quem foi o culpado da briga do Ruyter, o Nobru e o Luqueta na balada. Era o Meikod, viado, cê acredita? Que briga. É, os caras saíram na mão ontem na balada. Foi? Foi. Sabia não. O Luqueta, o Nobru, o Bach e o Ruyter. Por quê? Não sei, eu não vi. Acho que tacaram um copo no Ruyter. Ali, o Luqueta fez igual o Lebron Dinos. Tacou um copo na cara do maluco. Caramba! E cadê o vovô pra absorver o gelo? Dessa vez não foi gelo, foi um copo inteiro. Mentira, tá vendo? Não, não. Tava tão no Twitter. Tá ficando lá, tá? É náusea só. Ah, qualquer coisa eu grito. Dá pra ficar à vontade. Pode ficar fechado? Pode, gente. Você fica preocupado. Opa, aí voltou. Que passa mais tempo. Não, 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 não. Não, mas tem que ir embora? Você vai embora hoje. Quer ficar quendo? Você vai ficar bem. Vamos lá, então. Bom, galera. Vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo, mano. Certeza que tem mulher na jogada, né, mano? Algum cara ficou com ciúme do Ruyter. Alguma parada assim aconteceu. E rolou tudo isso daí, né, mano? E tem a questão da inveja também. O Ruyter tem que tomar cuidado. Porque é um cara que causa inveja, mano. Não tem o que fazer. O cara bem sucedido. O cara gente boa. Tá à mercê de acontecer esse tipo de coisa aí, né? Mesmo indo com nove seguranças, ainda tomou uma poupada na cara. O bagulho é mil grau demais. Se tá difícil assim pro Ruyter limpar o rolê e ficar tranquilo, imagina pra nós, né, mano? Então é tomar cuidado aí. Bom, essa foi a minha opinião sobre o vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a situação. Por que que o Nobru não quer falar que saiu no soco, mano? Tá com medo de ser convidado pra lutar com o Bambam, pai? Tava no soco ali, tava no soco e acabou. Comenta aí abaixo. Quero saber os comentários de vocês sobre isso daí. Vou responder 100% nos comentários. Deixa o like no vídeo pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal que é muito importante, demorou? Aqui do lado vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal, hein, mano? Um mais top do que o outro. Então corre lá pra assistir também, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.